Fala galerinha, meu nome é Cícero Borges, você está no canal Matuto Vlogs, então solta a vinheta Fiz uns limitações aí, espero que vocês gostem, já deixa o like, se inscreve no canal se você não é inscrito ainda Ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo e deixa crítica nos comentários aí, tá galera? E me chamam nas redes sociais, beijo Fala galera, mais visão? Sim, bora moleque Bom galera, o vídeo de hoje galera, vou cortar giro de moto galera, eu e os caras, tais são vlogs Ei, vou deixar comentários, foi mais uma história infinita Quem sabe até vivemos uma vida, você tira o sonho, e não vou dizer que já é tarde Vamos cantar água viva Gary, aqui na frente do biquíni, está cheio de água viva Miau Descoito eu vou comendo, minha paça eu vou enchendo, Chaves, meu pai Tem muitíssimo dinheiro, Chaves, e eu não vou te dar nem um pouquinho Fiona, quero te dizer que sou eu, o Trek É porque eu sei o que é que mudou, foi a poção, mudou muitas coisas em nós Fiona Meus companheiros e minhas companheiras, eu quero dizer pra vocês meus companheiros É um prazer imenso estar aqui, neste momento meus companheiros Estou falando com vocês Porque, esse momento É um prazer imenso estar aqui, eu vou te dar nem um prazer